Aqui um arroz que ele é acostumado a fazer, o pessoal lá dos estrangeiros. Então você vai precisar do que? Margarina ou manteiga. Na verdade ele é feito na manteiga, tá bom? Colocar aqui na panela duas colherzinhas pequenas de manteiga. E em seguida eu já coloco o alho para fritar junto com a manteiga. Deixa fritar, depois você coloca o arroz. O arroz não, o macarrão, você vai colocar aqui. A manteiga, o alho e o macarrão. O macarrão é esse aqui, mas se você não tiver esse, você pode pôr outro. Você vai precisar de um arroz, pode ser arroz amanhecido, arroz dormido. É cabelo de anjo esse macarrão. Porque o arroz, como ele já está cozido, ele tem que ser fininho. O macarrãozinho cabelo de anjo, ele é fininho. Então vamos lá, você faz isso aqui. Você amassa ele. Você vai fritar ele aqui. Ele é muito gostoso. O povo da arroz estrangeiro que gosta de fazer, tá bom? Você põe aí o tanto que você quiser. Agora você frita ele, deixa ele moreninho. Ele é acompanhado para você comer com linguiçinha frita. Você desfia a linguiça, tira aquela pelezinha e frita ela. Desmancha e frita, é o acompanhamento da árvore, tá bom? Ele fica douradinho. Você pode pôr cebola, pôr o tempero que você quiser. Ele é rápido, por quê? Porque o arroz, ele está cozido. Ele é feito na manteiga, tá gente? Mas se você não tiver aí a manteiga, você pode fazer com a margarina também. Que dá do mesmo jeito. Como ele é bem fininho, você precisa estar mexendo. Para ele fritar por completo. Agora aqui, já está na hora de colocar o arroz. Eu venho aqui, coloco o arroz e vou mexer ele. Para ele incorporar no arroz do macarrão. E é bem gostoso esse macarrão. O arroz, quer dizer, arroz, 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 arroz tímido. Eu trabalhei no arroz, vou fazer isso todo esfumando. Aí você vai mexendo aqui, se quiser colocar mais tempero, fica montado. Pode pôr o orégano. Mas eu não vou colocar o orégano, por quê? Porque o orégano vai tirar o rostinho da margarina. Da manteiga, aliás, né? Para vocês falarem que é manteiga, realmente é manteiga mesmo. Só que ela é da mais barata que tem, não é daquelas mais caras, não. Agora aqui, eu já vou pôr um pouco de água. A água aqui, eu mormei ela, tá? Mas não precisa, se você não beber. Agora aqui, é só cozinhar. Porque ele já está cozido e é rapidinho. Só para cozinhar mesmo o macarrão. Porque o arroz já está pronto. Olha aqui, ó. Coloquei a água. Eu vou acrescentar aqui, só um pouquinho de pimenta. O mínimo possível, tá bom? Bem pouquinho. Agora eu vou tampar e logo eu volto com vocês. Meninas, eu quero mostrar para vocês. Olha só, eu vou usar uma desse taparzinho aqui que a minha irmã Lutria trouxe. Olha só, ela deu de presente. Então, eu vou usar essa daqui. Elas são do Avon e elas vêm três por três taparzinhas. É uma pink, uma rosa, uma rosa bebê. Essa aqui é a pink. Então, eu vou usar ela para colocar o arroz. Olha aqui o arroz, menina, como é que está ficando. Maravilhoso. Vou falar para vocês. Olha aqui, ó. Ele já está pronto já, esse arroz. Olha que gostoso, tá? Ele é assim mesmo que ele fica, ó. Faz tempo que eu estava querendo fazer ele e eu não tinha ele e não conseguia fazer, não pegava para fazer. Então, agora, deixa eu pegar aqui uma tapa aqui. Espera aí que eu vou dar uma pausa. Eu estou deixando ele esfriar um pouco para mim pôr no taparzinho, tá? Para vocês verem. Olha aqui, por favor. Bom, meninas, eu mudei de ideia, tá bom? Eu falei que eu ia colocar na outra travessa, mas eu vou colocar numa de vidro. Esse arrozinho aqui, gente, é muito gostoso. Você pode acompanhar ele, fazer o acompanhamento aí com o que você quiser. Eu falei a linguiça, mas você pode pôr aqui, comer o que você quiser com ele. Só com a saladinha já vai muito bem. Tá bom? Deixa eu colocar aqui esse restante aqui. Olha que maravilha, gente. Se vocês quiserem colocar peperim verde, pode pôr, tá bom? É porque eu não tenho peperim verde aqui em casa. Olha só que maravilha, gente. De arrozinho. Ficando assim, o arrocinho. Para vocês. Se você gostou, é só dar um joinha aí para mim. Para mim continuar fazendo mais alguma coisa de receita. Então, meninas, olha aqui, ó. Eu falei que eu ia colocar na travessa, na outra, mas eu coloquei nessa, tá? Olha o arrozinho que lindo que ficou. Agora aqui eu vou pôr umas coisinhas verdes por cima. Muito gostoso. Eu tô colocando aqui por cima uns calinhos de cebolinha verde, tá bom? Se você não gostar, não é necessário você colocar. Só para dar uma... Ficar um verdinho. Porque ele ficou muito sem graça e sem nada. E ficando assim, beleza? Curte, comenta e fala para mim o que você achou da minha receitinha. Arroz sírio. E aí E aí Vamos lá.